Priscila andava a mais de meia hora à procura da livraria do shopping. Era aquele mesmo shopping? Já não tinha certeza e não poderia certificar-se pelo celular acessando a internet porque a bateria do mesmo encontrava-se descarregada. Como iria saber se seu pretendente poderia ter chegado? Ou já ter ido? Ou aconteceu algo e cancelara? O fato é que naquele shopping não tinha livraria. E por que marcar em Osasco? Certo que queria experimentar o famoso cachorro quente de lá, mas fora isso, o que havia naquela cidade? Não foi aqui que o maldito shopping explodira? Não era aquele mesmo shopping em que estava? Droga de celular, quando mais se precisa. Buscaria alguma lanrose e entraria em contato com o sujeito. Pronto, boa ideia. Mas agora, pra onde ir sem se perder? Perguntar? Isso é tão demodê. Talvez no guichê de informações debaixo da escada rolante. Priscila, você por aqui? Priscila, não sabia que trabalhava aqui. Nossa, adorei esse pingente, ou é de verdade? É de verdade, eu tiro quando vou dormir. De que precisa, menina? Ai amiga, sabe, tinha um encontro com um cara daqui, ele marcou na livraria, mas não há nenhuma nesse shopping. É amiga, fechou, faliu. Não faz nem um mês. Sabe onde eu poderia encontrar uma lanrose? Meu celular descarregou. E tô achando que ele não saiba que a livraria fechou. Coisa de escritor marcar numa livraria, é o que ele diz que é. Precisa falar com ele, né? Entendo. Faz assim, usa o meu celular, a lanrose que eu conheço fica a uns mil quarteirões daqui. Faria esse favor? Obrigada. Fique à vontade. Vou ver se ele está online. Priscila? Oi Rodolfo, ia entrar em contato com você agora. Não ia conseguir, eu não tenho celular, esqueceu? É verdade, Márcia, esse é o Rodolfo. Onde já se viu alguém sem celular menina? Oi, prazer. Fecharam a livraria? Fecharam a livraria? Fecharam a livraria? Faz mais de mês, moço. Estou completamente atrasado. Sinto muito Priscila, eu tive que vir a pé e, você viu? Estou literalmente atrasado, tanto pro encontro, quanto pela modernidade. Rodolfo, sempre espirituoso. Obrigada, Márcia, nos vemos no ABC, tchau. Cuidado menina, não deve confiar em todo mundo. Foram andando rumo à saída do shopping e, antes de passar, Rodolfo abriu a porta mostrando o caminho como a um cavaleiro ou a uma dama. Ela riu da besteira dele e ficou pensando se ele não se incomodou com o que a Márcia havia dito. Como era muito espirituoso, levaria na esportiva, às vezes ela não gostava desse jeito dele ser. Parecia que mascarava suas reais motivações e se perguntara, será que o conhecia mesmo? Fazia algum tempo que os dois saiam, e essa resposta só teria com o tempo e decidiu deixar com que o tempo fizesse seu trabalho. Afinal de contas não havia muito o que se fazer, não é mesmo? Só com a convivência de um com o outro responderia as suas questões. Então, quer comer um cachorro? Deus me livre. Mas falando sério, antes de nos encontrarmos eu comi um, por que não chama por hot dog? Porque eu sou subversivo e não partilho do imperialismo, quer tomar uma coca? Adoraria. Esse calor tá de fuder. Viva la revolucion! Vamos, quero uma KS. As de vidro são as melhores. Pegou-a pela mão a sair correndo como crianças pelo calçadão. No bar tomaram suas cocas com gelo e limão junto à insistência dele de levá-la para casa, dizia que precisava mostrar a poesia que tinha feito pra ela, ela queria que ele recitasse, ele dizia que não se lembrava, era muito nova, não tinha decorado, um monte de ladainha que ela conhecia bem. Mas eu tenho que ir pra casa, é muito longe, você sabe. Dorme lá ou é? Promete que não vai se aproveitar de mim? Juro. Beijar os dedos. Você é muito infantil, por que não cresce? Tá. Então dou minha palavra de escoteiro. Bater a continência e foi o ápice para entrarem na gargalhada. Quando começou a escurecer, estavam no ônibus, lotado por estarem no horário de pico, mas mesmo assim Priscila deixou-se levar pela espirituosidade de Rodolfo, desconfiava que estava se apaixonando, se perguntava se estava fazendo o certo, seguia seu instinto, fazia o que o coração mandava. Do lado de fora do ônibus não se via muita coisa, achou que se perderia se tivesse que voltar sozinha, viu que a periferia se aproximava, com comércios e casas mais singelas do que se via no centro. Quando enfim chegaram, tiveram que andar uns 15 minutos até a residência, adentrando a área livre, percebendo negócios ilícitos por perto, perguntou se ele ainda fumava. Só cigarro agora, parei com a maconha, mas se quiser eu pego. Não, só estou jogando conversa fiada, já que você ficou tão sério desde que saímos do ônibus. É que está de noite, a noite é sombria, mas não é lua cheia então pode ficar tranquila que hoje não vira o lobisomem. Palavra? Preciso assinar? Chegaram à humilde residência de Rodolfo, nos confins da favela, passando por vielas e escadões, jamais saberia voltar, foi os primórdios do sentimento que não sentirá até então, de medo. A casa estava organizada, exceto por um cômodo, o quarto, que era também um escritório, papéis, lápis, livros, cinza de cigarro, por todo lado. Um livro, preto, lhe chamara a atenção, sem texto na capa, apenas um pentagrama, deixado debaixo da cama, já que não havia cabeceira, Rodolfo pareceu surpreso ou estava se fazendo, disse que não era dele. Se quero abriu para folheá-lo, jogou imediatamente num cesto de lixo ao lado da escrivaninha. Literatura barata. Vou tomar um banho, quer alguma coisa? Precisa de algo? Preciso carregar meu celular. Fique à vontade. Priscila ficará sozinha no ambiente, de alguma forma lhe pareceu que fazia frio, mas era verão, o dia tinha sido quente, olhou pela janela e viu nuvens negras carregadas, não demoraria a chover. Sua atenção voltou-se ao livro no lixo, não queria espionar, mas ele o atraia, precisava ver do que se tratava. Rodolfo estava demorando mais do que o esperado, como que lhe dando a oportunidade de devorar o livro, o que o fez nos momentos que pode, depois o deixou no lixo, como se não o tivesse tocado. Rodolfo saíra do banho com a toalha enrolada no corpo, entrou no quarto dizendo que esquecer a roupa, ela o laçou entre os braços, tirando a toalha, dessa vez lhe pareceu surpreso de verdade. Ela o conduziu até a cama e ela subiu em cima dele deitado, tirando a camisa, ele teve dificuldade em encontrar o mecanismo que abriu o sutiã dela, quando finalmente conseguirá e vira seus seios pular. Ela o degolara com o pingente de navalha, puxara a cabeça dele para trás, jorrando o sangue do buraco que fizera, não dando chances dele revidar. Ela se vestiu, pegou o livro do lixo e saiu para a noite.